Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal VitorGames, velho E hoje galera, é tipo, eu tô gravando, certo? Por isso que eu ia gravar, vamos pra aqui, mas voltou, né? Macho Mano galera, eu tô jogando aqui Brawl Stars E galera, deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeo de Brawl Stars Galera, então galera, eu queria ganhar esse Brawl Stars Então galera, eu vou começar jogando com o Buu, então bora Então galera, já tá começando aqui a partida Começou, tô de Buu, não sei porquê E tá nóis chatice Vai pra cima Vai pra cima Sai, sai Sai, sai, mais um Também não era isso Não Não Estrela muito ruim Muito ruim Já perdi a primeira viés Contra o Brawler Vou com o Brawler lançador O nome dele É É É É É Isso mesmo Então bora Bora Dói, não mais Vai, dói, não mais Eita, 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 eita Eita, eita, eita Eita, dói, não mais Ah não, eu quero morrer Ah não, mano Mentira Toda hora que eu não tenha perdido nenhum troféu pra jogar de novo Eu não perdi não Não vamos desistir Ah, então Victor GMSL Mano, mano, mano Se eu morri Não, eu só tô perdendo troféu Nossa Agora eu vou de De um Brawler Que eu vou muito bem Então bora Errei E ele acertou Poder nível 2 O cara, tipo, ganhou Quase agora Ela Ou nível 3 Eu acho que é nível 3 É nível 3 Então galera Eu vou ficar na minha moitinha Na minha moitinha Mas não vou ganhar Mano, o cara só vai ficar saltando Não, eu não vou engorsar Era eu O que eu falei sobre o meu cabelo Não importa o que aconteça A gente está junto E quem sabe Não, o cara só salta E o cara vai perder Vai perder a vida Vai perder Vai perder Já foi um, já foi um, já foi um. Já foi um, já foi um. NÃO! 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 Pelo menos eu perdi, eu ganhei, né? Pelo menos. Pelo menos. Então foi isso. Falou.